Música Vai bem, aqui nós temos muito área dobrada e necessita, e ele vai bem, tanto para cima, para baixo, é um trator que está atendendo as expectativas. É forte, é um trator para o tamanho dele, eu tenho tratores, vamos dizer, de 170, 160 ACV e ele faz o mesmo serviço que os outros trator, um trator muito bom. Música Música